Busca nova do Beno, disponível em todas as plataformas digitais Ela roça, ela roça, ela roça Caralho, culto cafajeste, cara de bandido Caralho, marketing do enquadro, jeito que ela gosta Os playboy, meu Deus, acham que é perigo Sobe no serrão pra roçar no miota Ela roça, 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 ela roça, roça E pra Lucidense Puto cafajeste, cara de bandido O jeito que ela não resiste, o jeito que ela gosta Busca nova do Beno, vem Oh, puto cafajeste, cara de bandido Caralho, marketing do enquadro, jeito que ela gosta Os playboy, meu Deus, acham que é perigo Sobe no serrão pra roçar no piota Ela rosa, rosa, rosa Yo quelcon que era Goconi E ela rosa, 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 rosa Eu não sei o que é Muto, cafajé, chicano de bandido Marquetido em quadro, jeito que ela gosta Os plebados, bate o que é perigo Sobe no céu, ela sabe o mesmo Ela ouça, 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 ouça Eu acho que ela vai puxar o solinho